Lá no início, quando eu comecei a estudar investimentos, eu estudava, 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 mais de um ano, mais de um ano. Eu gastei mais ou menos 15 mil reais em cursos, em alguns meses ali fiz todos, refiz aqueles cursos, fiz mais outros, até que chegou o ponto em que eu decidi, vou investir por conta própria. Agora eu sei, agora eu tô preparado. Só que qual era o meu problema naquela época? Naquela época, o meu maior problema é que eu estudava investimentos. Esse era o meu maior problema, eu estudava investimentos. Sabe por quê? Porque eu tava sempre estudando, eu tava sempre consumindo conteúdo de várias pessoas diferentes. Só que várias pessoas diferentes, tem vários métodos diferentes. E isso eu não enxergava. E no momento em que eu perdi quase 2 mil reais em menos de dois meses, assim ó, eu olhei alguma coisa até errada. E naquele momento, eu pensei, meu Deus, isso não é pra mim, o que eu tô fazendo? Eu tô ficando louco, eu já gastei 15 mil reais em cursos, eu já dediquei tempo, e eu ainda tô perdendo dinheiro, eu tô estudando e eu ainda tô perdendo dinheiro. Nossa, eu vou desistir desse negócio, esse negócio não é pra mim. Um tempo depois, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que veio um gatilho e eu tava decidido em mudar a situação da minha vida, uma vez por todas, porque eu não nasci em família rica, então eu tive que construir isso com o tempo, mas eu tava desistindo. Eu vi que na verdade eu tava me acovardando, eu tava com medo. Eu não tava com medo de, poxa, investir e perder o meu dinheiro, porque eu já tinha perdido. Então, o que que tu precisa pra investir? Não precisa saber sobre investimentos. Tu não precisa estudar investimentos, tu precisa ter um método claro de investimentos. Quando tu tem um método claro de investimentos, tu consegue investir e ter resultado. No momento que tu não tem um método, tu tem dúvidas. Então, como que eu venço esse medo? Tendo um método claro. Tu precisa ter um método claro e confiar nele. Seguir esse método. Seguir, quando tu segue o método, tu sabe o que tem que ser feito.